Nós descobrimos um vídeo dentro da Cybernet, onde tem o resultado da luta entre Caio CFX e Vini Diretasso, isso mesmo. Então nós vamos passar isso agora no final deste vídeo, mas antes temos um outro depoimento do senhor Neo Newton. Um expert, faixa preta em diversas artes marciais, onde ele convidou eu e o Vini Diretasso, quem pagasse mais para nos treinar para o combate. Ou para um outro combate, porque como eu falei, a gente tem o resultado da luta no final deste vídeo, ou em algum momento do vídeo, então calma o coração aí. E agora eu vou entrar na internet, nem vou pegar o vídeo e postar aqui no canal, eu vou simplesmente entrar no navegador direto. No canal deste Faixa Preta de Diversas Artes Marciais, depois a gente entra no outro canal e aí sim a gente vai ver a famosa luta entre Diretasso e CFX. É agora, é agora! Botas e bagens! Então, vamos lá! Estamos aqui na internet, a primeira coisa que eu vi foi que eu escrevi Caio CFX vs Vini Diretasso e o YouTube não entendeu. O YouTube, como assim? Você quis dizer Cássio CFX? Não, cara! Eu quis dizer Caio CFX, cara! Meu nome não é Cássio, cara! Então já é a primeira coisa que já me incomodou, já! Já me incomodou! Já me incomodou, porque... Como é que não, mano? Cássio da onde? Cássio, não, pera aí só um pouquinho. Meu nome é Assim, ó, cara! Assim! Peguei agora, escrevi agora com a canetinha. Meu nome é Assim! Caio! Tá invertida a imagem, mas é Caio com C, não é com K! Porra, cara! Cássio, o YouTube tá me boicotando, mano! Uma beleza, vamos lá! Vamos, então, agora... Eu vou botar meus fones, né? Eu vou assistir com vocês e vou pausando e conversando com vocês aí sobre o depoimento deste mestre de artes marciais. Vamos ver o que ele tem a dizer, convidando eu e o Vini para um treino. Opa! Parou! Tá monetizando, hein? Tá monetizando em cima do nosso nome, hein? Olha lá, hein? Mas beleza, vambora, vambora! Vamos pular propagandinha, né, galera? Vamos lá! Bom dia, cenoras e cenouras! Cenoras e cenouras? Esse vídeo vai ser bom, hein, cara? Ai, meu Deus! Estamos aí hoje pra falar da treta, da polêmica entre o canal Diretaço do Vini e o canal CFX Esportes, tá? O que aconteceu é o seguinte, parece que o Vini não gostou do Diretaço ter dado uma indireça, falando que o canal... Peraí. O Vini não gostou do Diretaço ter dado uma indireça? Ele tá se autodando uma indireta? O canal que entende de luta é o canal CFX Esportes e não outro canal de pessoas que nunca levaram um soco na cara na vida. Aí o dono do canal CF... Opa! Tem gente que entende também, não precisa ter levado um soco na cara também. O Vini pegou o print dele e usou no canal dele. O dono do canal CFX Esportes não gostou da atitude do Vini e lançou um desafio. Ele sendo mestre de artes marciais com 78 quilos com... Mestre de artes marciais? Obrigado! Mas não sou mestre, não. ... o Vini, um rapaz iniciante com 90 quilos. Um iniciante em artes marciais com 90 quilos. Bom, e todo mundo, todos os meus inscritos, toda a minha comunidade pediu pra eu me pronunciar sobre esse assunto, como eu sou ex-vistador de EMA e expert em artes marciais. Vamos lá. Eu tenho problemas com a palavra mestre. Não gosto de quem se chama de mestre. Então não me chama de mestre, então, pô. Também não gosto. Não sou mestre. Hum. Vamos lá o que o mestre tem a nos dizer. Quer dizer, não gosto de quem é. É expert em artes marciais, faixa preta. Em diversas lutas. Mestre, pra mim, só Jesus. Então, dito isso, vamos lá. Vini, o diretaço, sempre colocou... É, mestre pra ti, Jesus, e eu que tá me chamando de mestre. Nós dois. Muito claramente, pra quem assiste o canal dele, que ele não é lutador profissional, que ele não tem intenção em desafiar lutador profissional por enquanto, que ele treina artes marciais, gosta de artes marciais, mas não é um lutador profissional. Mas, recentemente, ele desafiou o Wilderson Nunes para uma luta e muitas pessoas estão acusando ele de oportunismo, porque o Wilderson Nunes tem zilhões de inscritos e traz aquela visibilidade gigante. Só você colocar o Wilderson na tag, vai ter muito mais vil do que teria o seu vídeo, né? É uma mágica. Não, não, essa mágica não funciona assim, não. Inclusive, isso aí vai estar no curso que a gente vai lançar sobre como ganhar dinheiro no YouTube, né? Não é assim que funciona essas tags, não. Mas vamos lá. Até porque, se tivesse sido, teria mais de mil visualizações aqui. Então, vamos lá. Aliás, eu vou poder usar o Wilderson Nunes na tag desse vídeo, só porque eu falei o nome dele. Então, vamos lá. Dito isso, eu te adoro o Wilderson, sou teu fã e adorei a tua vitória no boxe. Ele desafiou o Wilderson, que é bem menor, bem mais leve, que tem bem menos envergadura, né? Muito malandro. Eu acho muito malandragem do lutador que quer direcionar a própria carreira, que vai lá e desafia quem ele bem entende. Eu acho muito necessário criar-se uma liga, uma federação de MMA, uma federação de vale tudo, urgentemente, que seja feito ranking. Porque vale tudo, infelizmente, dependendo da federação que você luta, UFC, Bellator, One FC, é um campeonato de compadres. Por exemplo, pra você lutar na Olimpíada, Taekwondo, Judô, você tem que estar ranqueado, ser um dos primeiros do ranking no mundo, senão você não vai. Você nem participa da seletiva. No boxe também, no Westling também, mas no MMA é essa festa. Participa da festa quem o Dan White quer, no Bellator Idem e no One FC. Pô, tá falando de mim e do Vini, cara. Aí agora foi pro UFC e o Bellator, cara. Tem que se decidir, cara, mas vamos lá. Idem, então, na minha opinião, pra ser uma coisa justa, deveria ser criada uma liga de MMA, uma federação de MMA, qualquer coisa assim. Eu gostaria de ser participante dessa federação, dos criadores dessa federação, porque é uma coisa injusta o jeito que a banda toca. Isso é verdade. Eu acho muito engraçado também esses mestres de MMA desafiando lutadores amadores. Opa, esses mestres de MMA, eu não sou mestre, cara. E não é de MMA lutador de kickboxing. Não é MMA e não é mestre. Mas tudo bem, agradeço. Não é justo, não é uma luta justa, tá? Mas, no entanto, se eu fosse o Vini de Diretácio, eu agarraria a luta, porque ele tem mais envergadura, tem 90 quilos e é bem mais alto. E o mestre deu essa vantagem de peso pra ele. Não é mestre. Então, bem treinado, ele poderia ter boas chances. E ele não tem responsabilidade nenhuma de vencer a luta. Toda responsabilidade está nas costas do mestre que lançou o desafio. Ai, cara, nem vou tomar um café, velho. Vamos terminar de ver isso aqui. Então, é isso. Eu gostaria também de falar que eu sou expert em artes marciais e eu treino quem me pagar melhor. Caraca! Olha! Treina quem pagar melhor. Eu não tenho dinheiro nenhum. Acho que se o Vini tiver uns centavos aí, uns trocados aí, vai conseguir ter a ajuda do mestre, né? Faixa Preta tem diversas artes marciais aí. Mas eu tô quebrado, tô fodido. O YouTube não paga direito. Aquela merda, né? Fazer o quê? Deixa o like aí, galera. Deixa o like, comenta, né? Pra ajudar, né? Porque os caras tão... Tá ruim. Vamos ver. Quem me contratar, primeiro, seja CFX Esportes ou Vini Diretaço. A sorte está lançada. Quem entrar em contato comigo primeiro, eu treino e fico no corner de vocês, tá? Então, vamos lá. Dito isso, vamos falar de outra coisa. O cara é requisitado. Primeiro que entrar em contato e pagar, ele vai nos auxiliar no treinamento, hein? Se liga, hein? Se liga, meu treinador, hein? Se liga aí que vai perder a tua vez aí. Eu vou entrar em contato com o cara, que o cara é foda. Peraí. O que ele falou? Cronverso? Então, vamos lá. Dito isso, vamos falar de outra coisa. Crongrace. Crongrace e o Cronverso. Crongrace recentemente perdeu a visibilidade no MMA. E vocês sabem, como ele é um Gracie, ele não pode perder, né? Por quê? Porque tem muita pressão em ser Gracie e você está lutando. Tem muita pressão nas suas costas. Você é neto. Vou passar o Gracie aqui, vamos ver se vai falar mais alguma coisa da gente. Gélio Gracie, você é filho de coisa que os filhos do Pelé jogando futebol. Eu coloquei uma pressão em mim quando eu competi em artes marciais. Eu comecei a competir em artes marciais muito cedo, com cinco anos de idade. Então, toda vez que eu... Tu começou a competir com cinco anos, mano? Caralho, eu sou muito ruim, cara. Eu, com cinco anos, eu estava aprendendo a andar. Eu competia contra uma pessoa que tinha começado a competir, a treinar artes marciais naquele ano. Eu me via na obrigação de ganhar daquela pessoa. Se aquilo não acontecesse, eu me sentia extremamente frustrado. E isso é uma babagem, isso é uma besteira. As coisas não são assim, entendeu? São outros fatores que determinam. O fator que determina você vencer uma luta de MMA, especificamente, é horas de treino semanais. Se você tem 21 horas de treino semanal, e o sujeito que vai lutar com você tem 5 horas de treino semanal, com certeza, a pessoa que tem 21 horas de treino semanal tem muito mais chance de vencer a batalha do que a que tem 5 horas de treino semanal. Olha, temos um Sherlock Holmes aqui, hein? Descobrindo o segredo da vida. A vitória no MMA está na preparação. Quaisquer dos dois que quiser que eu ajude na preparação, eu estou disposto. Eu sou o Nil, Nil Newton Garcia, expert em artes marciais, faixa preta em vários estilos de artes marciais diferentes. E se você gostou de mim e dos meus vídeos, inscreva-se no canal. Recentemente descobri que mais de 93% das pessoas que não me assistem não são inscritas. Isso é uma sacanagem. Por favor, se inscreva. Mais uma propagandinha aqui, hein? Mais uma propagandinha aqui, hein? Eu deixei meu like, vou deixar rolar a propagandinha, te dar uns centavos aí, né? Todo mundo poderia fazer a mesma coisa. Deixei meu like. E depois é isso aí, tem o Nil Newton Garcia aqui, ó. Se quiser comentar no canal dele lá, vai lá no canal dele lá. É isso aí. O cara botou a hashtag CFX Esportes, combate e UFC, ó. Obrigado, cara. E agora, nós vamos descobrir. Vini Diretaço versus Caio CFX. Batalha Bruta. A luta foi muito bruto. Será que é um highlight da nossa luta que aconteceu? Vamos ver, não sei. O que que é isso? Empate. Caralho. É o highlight da luta, empate. Melbi. O que é isso aqui? Melbi Lau voltou. Caio Bosta. O nome do canal é um elogio pra mim, cara. O que que é isso, cara? Eu dei meu like ainda, cara. Ah, mas ele botou empate, mas... Mas, pô, não gosta de mim. Tinha que ter dado a vitória pro Vini, cara. Caraca. Bom, primeiramente, eu nunca imaginei que eu ia... Nunca imaginei que eu ia virar um meme, velho. Estamos virando meme na internet, galera. Agora, o Luta Dura, foi uma luta dura. Porrada o tempo inteiro. Vocês viram ali os highlights. Foi difícil. O cara é duro mesmo. Empate merecido. Ninguém levou os três pontos. Foi uma luta acirrada. Uma luta de porradaria mesmo. E acho que é justo o empate entre Caio CFX e Vini Diretasso. O que que vocês acharam? Será que a gente tem que contratar o experto em artes marciais e faixa preta em diversas lutas? Por uma possível revanche? O primeiro que entrar em contato vai ter aí o benefício de... E pá, tem que pagar, né? Vai ter o benefício de ser treinado pelo Neo Newton Garcia. Eu, como sou pobre, né? Se vocês quiserem que eu entre em contato com ele, comentem aqui embaixo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E a gente se vê amanhã em vídeos mais sérios, dá pra se dizer assim. Isso aqui foi uma zoeirinha, brincadeirinha, zoeirinha bonitinha. Um beijo pra todo mundo. Um abraço e até.